Fala galera, beleza? De uma vez por todas, você vai aprender agora, nesse tutorial, a como baixar sempre a última ISO atualizada do Windows. É isso mesmo, baixar de forma oficial sempre a última ISO do Windows 10 ou, nesse caso, do Windows 11. E não, não é pelo site da Microsoft, até porque a Microsoft só atualiza a ISO, nesse site aqui, duas vezes por ano. Ou seja, durante todo o ano tem várias builds que são lançadas e se você vir no site oficial, você não baixa essa última ISO, o que eu acho um erro dela. Ela deveria disponibilizar sempre a última ISO atualizada do sistema, para facilitar para o usuário. Então, nesse caso, trago para você uma dica muito útil, onde você vai baixar pela Microsoft Store, essa ferramenta aqui. Ou seja, está na Microsoft Store, é oficial, não me venha falar qualquer outra coisa, não me venha dizer que não é, beleza? Você pode baixar essa ferramenta aqui, que muita gente utiliza. E ela tem interface gráfica, que facilita muito você, então, baixar sempre a última ISO atualizada do Windows 10 ou do Windows 11. Eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado. No entanto, eu, Daniel, utilizo uma outra ferramenta que eu vou mostrar para você agora. Calma aí, meu amor. Você já se inscreveu no canal? Não? Pois não vou chamar você de meu amor mais não, viu? Já era, agora é cabiçolinha, beleza? Se inscreve no canal, não custa nada para você. Torne-se membro também, aqui, para você ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp de ajuda. Um drive só para você, que é isso aqui, negócio de baixar ISO, você não vai precisar mais ficar procurando em lugar nenhum. Vai ter um drive especial para você, meu nobre. É isso mesmo. Outra ferramenta que foi atualizada recentemente, ou melhor dizendo, há 14 horas atrás, é essa aqui também. Que é a mesma que eu acabei de mostrar para você, no entanto, sem uma interface gráfica. Essa aqui do GitHub, você pode acessar também no primeiro comentário fixado. Ela é por linha de comando, tá? Você clica aqui em lá, teste. Aí você vem aqui e baixa a versão. Deixa eu só tirar meu webcam aqui, mostrar para você. Você baixa a versão para 64 bits ou 32 bits, tá? Aí você descompacta e utiliza via CMD, para que você, então, consiga fazer, né? O download da última edição do Windows 11 ou do Windows 10. No entanto, se você ficou até agora, você vai pegar o melhor do bolo, que é o método que eu, Daniel, do Cero Digital, utilizo para ter sempre a última versão do Windows atualizada. E, consequentemente, sempre ter meu pendrive atualizado com a última versão. Eu sempre utilizo esse método aqui, já tem anos, e eu vou passar, claro, para você, meu nobre amigo, primeiro comentário fixado, UpDump ou UpDump. Fica a seu critério chamado que você achar interessante. Esse site aqui consegue lhe fornecer um script pronto para você sempre ter acesso à última edição. Então, é isso mesmo, ele é bem legal, tanto para o 10, quanto também para o 11. Por exemplo, se você observar a última edição do Windows, deixa eu trazer para vocês aqui, a última edição do Windows 11 é essa edição aqui. Essa versão aqui, 22621, 2428, é a última versão liberada pela Microsoft do Windows 11 versão final para o usuário. Beleza, guarda esse número aí. Agora, se você voltar aqui no site do UpDump, que eu vou deixar para você o primeiro comentário fixado, você vai encontrar também, claro, essa edição para você poder, então, baixar. Por exemplo, você pode escolher aqui o Windows 11, aí temos aqui a versão 22h2, você clica aqui, então, e você vai encontrar o arquivo para você, então, ter acesso. Por exemplo, aqui tem AMD e AMR, você sempre vai baixar o arquivo chamado AMD. Lembra que dia 10 foi o Dica Microsoft lançou a atualização de terça-feira para o Windows 11, pois está dia 10 do 10, certo? Então, você vem aqui e clica nesse AMD 64, que é o arquivo oficial, beleza? E está aqui, 22621, 2428. Então, agora é só você vir aqui. Agora, você vai escolher, no caso, a linguagem, que não tem segredo algum. Você pode vir aqui, colocar português do Brasil, português de Portugal, aí fica a seu critério. Ou colocar múltipla edição com a linguagem aqui, tá? Aí avança, nessa outra tela aqui, você escolhe aqui as versões, tá vendo? Eu vou colocar Recomendado, você pode clicar aqui, colocar outras versões também. Mas eu vou avançar novamente aqui, vou tirar meu webcam para ficar melhor. E aqui, nessa página, você tem aqui essa opção de Download and Adicional Edition Convert. Coloca essa opção e você pode adicionar essas duas aqui também. Pronto, e observe que aqui ele está listando todas as edições, tá vendo? Mas você pode remover, eu não quero essa versão Home Single Language, eu não quero essa versão Pro for Workstation, eu não quero essa versão Education, eu não quero a versão Enterprise, Enterprise Multissessão e nem Hot Enterprise. Eu quero só a versão Pro. Fica a seu critério, tá gente? Eu estou só dando um detalhe para você aqui. Aí você vem, escolhe bonitinho e clica aqui, ó, Create Download Package. Ou você vai ter acesso ao script, tá vendo aqui? Ele baixou o script para mim. Beleza, agora eu vou vir aqui no script, vou extrair o conteúdo do script. Vim aqui então para extrair o conteúdo do script, para criar a pastazinha. E quando você acessar o conteúdo do script aqui, ó, você vem nesse Up Download Windows. Botão direito do mouse, executar como administrador. Como é a primeira vez que eu estou executando nesse computador aqui, talvez ele peça para você pressionar R, entendeu? Você vai ter que ler com atenção se você executa pela primeira vez. Aí então você vai poder clicar para escolher R, se eu não me engano é R, para dar acesso a isso aqui. Aí o que esse script vai fazer? Ele vai baixar do site oficial da Microsoft a última edição, no caso a versão que você acabou de colocar. Entendeu? Ele presta bem atenção. Ele vai fazer o download diretamente do site oficial da Microsoft, gente. Quero que você entenda isso aqui. Aí vai finalizar e nessa mesma pasta aqui, depois você pode voltar nela, nessa mesma pasta que você vai ter acesso ao arquivo ISO bem aqui dentro. Entendeu? Então é muito simples e prático. Esse aqui é o método que eu utilizo para ter sempre a última versão do Windows 10 ou do Windows 11, entendeu? Sempre utilizo isso aqui. Daniel, demora um pouquinho? Demora. Demora um pouquinho. Vai desgastar seu computador, vai chegar a uso de CPU de 100% de memória RAM também, que é para você poder entender o que a gente passa para fazer uma compilação dessa aqui para você ficar reclamando depois, entendeu? É interessante. Demora, depende da sua conexão de internet, vai pegar muitos recursos da sua máquina enquanto ele faz esse procedimento, entendeu? Aqui está de boa por enquanto. Mas daqui a pouco o uso de CPU e memória RAM vai subir, o que é bastante normal. Ele está baixando diretamente do site da Microsoft, beleza? As atualizações vai compilar no arquivo final. Pronto, meu nobre. Quando eu finalizar, a tela do prompt vai exibir para você zero. Ou seja, pressione zero para sair da tela do prompt. Pressionou zero, show de bola. Já vai estar com o arquivo aqui para você. Está vendo? Esse aqui é o arquivo. Agora é só você criar o pendrive boot com o Rufus ou outro aplicativo que você quiser. E pronto, você está com a última versão do Windows 11 ou do 10 diretamente do site da Microsoft. Beleza, meu nobre? É isso. Se você gostou, dá seu like, compartilhe e comente. Até o nosso próximo vídeo de Grupo Ciro Digital.